Ah, já joguei com esse cara. Vamos jogar um peão rei aqui, vai. Ah, o cara jogando porcaria aqui, vai. Qual que é o nome dessa tranqueira aí? Pirke, né? Vamos ter que preparar o mate na ala do rio, mais cedo ou mais tarde, né? Tomei sem ideias aqui. Tomei sem ideias aqui. Tomei sem ideias aqui. Tá legal isso aqui. Não ficou bacana esse aqui não. Estou melhorando a lasanha aqui. Não ficou legal. Fiquei mal aqui. Entrega da lasanha. Empeçando. Quem quer uma lasanhezinha? Quem quer uma lasanha? Lasanhezinha no ponto. Quien quere? Torcer oito é chato pra burro aqui. Triste essa posta. O cara ainda quer trocar as amas. O malandro. O malandro. Tô fazendo uns lances bem horrorosos aqui. Mas pra jogar rápido e prático aqui. Deslance meia boca aqui. Mas é pra ludibriar o cidadão aí. Lance podrinho. Descobre o cidadão. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tava inferior ali, mas tudo bem. Escapar tá até bom. Deixa eu jogar essa posição já com Damascenos. Foi essa? Com quase certeza foi essa. Fiquei mal. Vamos ver se eu tenho a capacidade de ficar mal de novo. Fiquei mal. Fiquei mal. Fiquei mal. Nossa. Estranho, hein? Muito bem. Muito estranho. Fiquei mal. 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 Próximo dia Tem boas chances de eu estar sendo dominado aqui Boas chances de eu estar sendo já dominado aqui Mas eu tenho uns golpinhos aqui na cartola Tipo esse aqui Golpinhos na cartola Pecinha a mais Pecita a mais Tem troquinho rapaz Fica jogando rapidinho aí Joga rapidinho, meu irmão Torre F3 Como que é o negócio aqui? O cara é malendrito É malendrito E esse E esse agora Torre aí, pode tomar aqui Ah, então tá Esse final aí você tem esperança? A esperança é a única que morre, não é? É aquela história Que eu sempre falo Tchau Tchau Espera aí, tem que ficar esperto aqui que o cara está arrumando os golpes e rataria aqui. Vamos lá, vamos lá. Abandona vai, idiota. Vai, continua esse aí, vai. Não abandona não, vai. Eu gosto é desse que continua. Isso. Que pra você, rapaz. Respeita. Nem merece rematch não. Ficou jogar uma posição estúpida aí. Ele criou o recurso, hein, mano. Caramba, tava morto e fuçou pra caramba. Quem que é esse cara? Criativo, pelo menos, é o menino. Criativíssimo. É. 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 Ele caçou, caçou e caçou. É, deve ter umas novas de Amy, provavelmente. É.